Aaaaaai 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 que eu faço! Tô uma banha na praia mas proíbe porque tem medo de coisinha me ver lá não sei o que ai toma que morrem todo mundo logo só pra mim tomar banho naquela praia enorme quero dela só pra mim ai produção... é qual é o roteiro de hoje? O que que vai acontecer? Será? Aconteceu no episódio... no episódio anterior né? Que que vai acontecer a gente nunca sabe Ai eu não sou vidente? queria ser né? Porque já eu tô na mega sena e ficar milionária porque eu sou rica mas não só milionária Mas enfim, né Aí, no último episódio que aconteceu Um bagulho louco lá A jamanta, né, do Jotinha caiu de cima de uma árvore Mas em vez de cair de cabeça, não Tá em pé, então quebrou a perna Em vez de quebrar a cabeça, quebrou a perna Ai meu Deus, que povo imprestável Porque aí fica só o Thales e a Teté E a Teté podia matar o Thales, né Porque eu acho que é isso que ela tá querendo fazer Porque essa menina é louca, louca Mas enfim, vamos pra essa quantia de matemática, né Que a gente faz, todo episódio, caso você não saiba Vai ter a playlist aí Largar de pelados, que é um reality Onde pode sobreviver apenas Pode não, né É a obrigação de sobreviver apenas um Pra ganhar e sair dessa ilha E vai ganhar um do brinde também, lá Que eu não sei o que eu quero, não Que a produção não me fala Mas eu vou descobrir, porque eu sou rico Eu descubro, sou linda e rica Ah, vocês estão vendo que eu tô sem cadeira, né Ah, produção, vocês tem que ver o último episódio Pra ver o que aconteceu Porque a produção, meu Deus, tá pobre essa produção Ah, enfim, vamos lá Quanto é 6 mais 6 Dá 24, óbvio Que tá 24, gente Pelo amor de Deus Eu sempre sou inteligente Ah, eu sempre acerto Eu nunca erro, vocês contam Ah, mas enfim, né E é isso aí Agora vamos pras câmeras Escreve aí no canal, tá bom Caso você não for inscrito Tá, o inscrito Vá pra câmera, produção Ah, caramba, eu não aguento mais esses dois namoradinhos Fica beijinho pra lá Beijinho pra cá Eu não gosto de grude Ai, eu não gosto de grude assim, sabe Só quando é comigo Ai eu gosto Ai, nossa, eu não aguento mais Ainda bem que eles não fizeram nada ilícito dentro daquele quarto Senão eu ia tacar fogo neles Ai, eu tô tão sozinha, tão solitário Eu queria que essa pimpolha aí eu tivesse viva Pelo menos eu ia ter uma amiga aqui, né Ai, porque é complicado Mas... Ai, eu não aguento mais Sério? É muito enjoativo Ele fica Ai, cadê o aviãozinho? Ai, Jotinha Ai, a garagem do aviãozinho tá na minha boca Coloca a colher de coco Ai, cara, coisa chata Nossa, de Deus Ai Ai, eu preciso respirar um pouco Meu Deus do céu Daqui a pouco mais eu ver a vaga daqueles dois Ai, só bequinha Ai Nossa, é que eu vou me perder de novo Deixa eu marcar o caminho, tá Segue lá Aqui Tem negócio de branco Porque agora eu tô inteligente Tô inteligente Ai, eu queria tanto uma namoradinha aqui na saída Sabe Olha um coco Vou pegar isso aqui Pra eu beber água de coco Porque eu não posso beber mais água de xixi não Que isso é uma hora que não pode Ai, peguei Ai Ai, eu tô preso Tô preso Eu queria uma namoradinha Ai 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 Isso é tão legal ter uma namoradinha, sabe Ai, a gente poder brincar Nadar Nadar não Porque eu não sei nada Mas sei lá Eu tô fazendo um tanto de coisa Que 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 isso Que Oi Você vem sempre aqui, chuchu 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 Gente, é mal educada Não responde não Ai, não tem problema não Você quer ser minha namorada Tá, ficou quieto Acho que isso é um sim Então Vem lá pra apresentar depois com meus amigos Ai, vem cá, chuchu Ai, tá legal Onde será que aqueles dois estão Faz o que eu tô lá Ai, que fofinho você Que bochechinha Deixa eu apertar essa bochechinha Blé, 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 blé Ai, não aguento isso não Ai, quer saber Eu acho que eu vou pra lá Vou pra lá mesmo Ai, ai Chuchu Coisinha Fofa Ai, você é tão fofo Obrigado, Tete Por ter me ajudado Ontem É, porque senão Eu tava aqui ferrado Porque dependendo do Taz Percebi o Taz Que trouxe aquele remédio milagroso Também E ajudou bastante também, né Tá Ai, ai Olha só A gente precisa Pegar algumas madeiras depois A gente tá com pouca madeira E com muita gente Eu tinha achado carvão Quando eu enterrei Sério? Boa Aguarde daí Que a gente tá precisando Não, tá bom Tá A gente tá precisando Arrumar mais comida E essas coisas Porque senão Daqui a pouco A gente vai tá passando fome aqui Tem, ó Só tem Tem 15 maçãs 29 peixes 29 não Tem 30 peixes Tem ovo Mas ovo já sabe Se pegar comer ovo aqui Taz vai começar Ai Lembrando Não tem o galinha Por que a gente não tem que chocar o ovo E ver se nasce uma galinha? Ah, não, 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 não Não, nem tenta Porque se tentar E nasce galinha Taz vai querer Fazer de mascote Cê sabe disso Já não vai Olha, fala nem Taz Cabe ele, hein Sei lá Nada, ele sumiu A gente tava conversando Não, não, não Ah, eu preciso pegar mais Preciso pegar mais aqui Vou pegar duas Que fora, que fora Acho que qual que é mais bonita Acho que qual que é mais bonita Acho que qual que é mais bonita Vem cá, vem cá Acho que vou pegar essa daqui Vou pegar essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Oi gente, eu já tinha Eu tô te vendo aí no vidro Eu preciso falar uma coisa séria pra vocês É, então Tem uma nova garota Nova garota na ilha Quê? O que? Ela tem roupa Ela tem roupa Ela tem roupa Ela tá sem roupa Ela tá sem roupa Ai, meu Deus Ela aceitou a namorar Comigo Tem uma garota nova Eu tô namorando Eu tô namorando E você Cacales, Cacales, Cacales Para de pular Me escuta Que garota é essa? Vou pegar uma flor Que garota é essa? É Ai, peraí Eu esqueci o nome dela Acho que é Roseli Roselina Roselina É, Roselina Tá, mas Existe, ué A flota Roselina Tá ficando louco não, né Você não tá ficando louco não, né É Você tá me chamando de louco? Ah, eu não tô chamando de louco Mas Mas Mais uma garota aqui E o Johnny Você vai abandonar o Johnny Você vai começar a namorar Ele passou o dia Ele passou o dia Eu tô aqui com fome A gente vai por fralda A gente vai por uma fralda Mas A gente vai ser nosso bebê Você tá falando Que tem uma menina nova Cadê ela? É, cadê? É, gente Ela tá ali atrás Ela tá com vergonha O milagre O milagre é tão grande Que já tá choveu Você arrumou a namorada Você falou? Ah, parou Legal Mãe Como é que você fala Que essa ilha é bizarra Ninguém acredita Não é Quando aparece o mídia Gente, isso parece aqui Esse monstro verde Ah, eu preciso ir atrás dela Eu preciso ir atrás dela Ô, Otávio Por que você não trouxe ela pra cá? Cadê ele? Roselina Gente, onde que eu coloquei a Roselina? Hã? Esse nome é Acho que é a Roselina Você tá muito legal Hã? O que, gente? Você tem a Roselina? Roselina, você quer a J1? Eu tenho uma notícia pra te dar Uma... Vamos ali rapidinho Vem aqui Vem aqui Agora, tudo que você falar Tem que ser na frente da minha traga Reunião Porque a gente não guarda nenhum segredo Nenhum Reunião, Thales Vem cá Reunião não, agora é uma parte da equipe Vamos lá, Roselina Agora também parte da equipe Vem cá Vem cá Isso Thales Thales Olha só Entra aqui Entra aqui na casa Vem cá Eu não vou deixar Vem cá logo Ou você deixa ela Eu acho que nem deixa Entra aqui Não vai deixar nada Porque ela contribui muito pra construir essa casa Se não fosse assim Thales Entra aqui Thales, me escuta Thales A sua tal namorada lá É uma cabeça de um monstro Que a gente matou Você é o monstro Não ela Você é o monstro Ela é aquela de um monstro Que a gente matou E você colocou isso Em um pau E pronto Porque que ela fala comigo Eu entendo o que ela tá falando Você que é o monstro Eu acho que a Elia Tá deixando alguém louco Thales 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 Você pode ser amiga dela Saber Dê umas dicas de maquiagem pra ela É porque ela tá precisando mesmo Parece um capeta Eu tive que falar aí Ó Se você Você me dá que eu te dou outra Me dá que eu te dou outra Que o bagulho vai ficar louco aqui Ó Thales Você tem que entender que é um bicho Mano Eu não te quero Bicho é você Você que é um bicho feio Sai de perto da Roselina Pera aí Ai de perto Ai Roselina Fica longe da Roselina Roselina Fica aqui Roselina Onde o demônio dessa mulher tá Sai Sai Deixa a Roselina Não Roselina não vou deixar ninguém te ajudar Roselina Thales Não é problema Isso não é problema Isso não é problema Sai 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 Deixa a Roselina em paz Deixa a Roselina em paz Sai Sai Entenda Entenda Isso é um monstro Cara Isso não é problema Tem que quebrou a cabeça da Roselina Quem machucou ela Eu vou dar uma facada Sai Deixa a Roselina Sai Não coça a Roselina Caraca Eu não imaginava que o Thales Eu não imaginava que o Thales ia mecanismo Será que ele tá ficando assim Ai a gente quebra assim Roselina Thales Deixa aí também Ninguém quer ouvir você falando com ela não Obrigado Se o seu porquinho morrer eu não me responsabilizo Tá Obrigado Por isso vai matar o porquinho Eu te dou uma facada Sai A cabeça dela flutua Sai Não flutua não Você que é burro Ela é o demônio É o demônio Olha o fantasma Tá morto Eu sei Eu sou muito chato Eu sou muito chato Eu sei Você sabia que é homem né Sai Não é homem não É homem mano Nossa Sério Depois É homem É homem Deixa a Roselina em paz É homem Não é homem Tá bom então Fica aí Fica aí que eu vou dormir Vai Deixa ele aí Eu tô com sede Cadê a lista Eu tô com sede Cadê a lista 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 Ah eu não posso beber xixi Eu preciso de água Cadê a lista Tonto Né Roselina Não liga pra eles não Ele não quer nem falar Ele tá ignorando a gente Ah depois é isso Ah não O Thales ele tá beijando um zumbi Eu não tenho que ver mais nada Água Água Ah esse cara tá ficando louco Que água Tô com sede Tô com sede Tô com sede Roselina Tô com sede Tô com sede Aí eu não tava bebendo água Aí eu fiquei desidratado Ficou louco Então por causa Alucinação Não se chama de louco Eu te vi a mão na cara Olha Meu Deus do céu Tá ótimo Ainda bem que você A flor da minha galinha Quem tirou a flor do túmulo da minha galinha Eu vou bater Você Você mesmo Mentira Nossa senhora Eu tô ficando sem voz De tanto que eu gritei Louco Vou devolver aqui Não Agora eu vou falar uma coisa Eu tô ficando sem voz Depois de tanto que eu gritei o Thales Né Cara tá Meu Deus do céu Nada não Boa noite pra você Eu vou dormir Boa noite Vamos dormir que agora eu já matei minha sede Já matei minha sede Boa noite